Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff ainda está na Costa Rica, onde participa desde ontem da terceira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Às 10 da manhã, pelo horário local, ou seja, 2 da tarde aqui de Brasília, Dilma participa de uma conversa reservada com os outros chefes de Estado, de governo e chanceleres da cúpula. A previsão de retorno da presidenta é logo em seguida. Ela deve deixar a base aérea Costa Riquenha, a 1h30 da tarde, horário local, 5h30 da tarde de Brasília. Durante a participação na cúpula, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a cooperação entre os países que compõem a comunidade será decisiva para enfrentar os desafios da crise econômica mundial. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.